Gente, olha só, eu tava vendo agora um vídeo aqui de um policial, eu não sei se ele é comandante, que ele é lá da Bahia, e ele tá se manifestando com relação àquela história daquele trio elétrico, onde o tal do cantor vereador, que eu nem sei quem é, gravou a polícia passando pelo meio das pessoas, e pra abrir caminho pra elas passarem no meio das pessoas que estavam, os foliões no meio da rua, elas foram abrindo caminho, empurrando, agredindo, batendo com um cacetete, e ele quer dizer que ainda eles têm razão, né? Esse policial que eu acabei de ver, eu acabei de postar no meu face, eu vou postar esse vídeo no YouTube, né? Onde o policial tenta se justificar que a polícia ali tá agindo com honra, com disciplina, isso é uma palhaçada, gente, isso é uma palhaçada, não é de hoje que eu tenho postado vídeos da polícia no meu face, nas minhas páginas, batendo, agredindo as pessoas, né? Quando você liga pra PM, né, muitas vezes já aconteceu de eu ter problemas e ligar pra PM, por causa de vizinho que tá pondo fogo no quintal, que vocês sabem que isso é crime, quando não é isso, é algum outro problema que eu já tive, a PM não vem, só vem se, eles falam pra gente assim, que só vem se tiver algum, é, alguma vítima, né? Alguma vítima, ou se a gente representar contra a pessoa na, na, na justiça, e eu acho que esse não é o caminho, né? A polícia, ela tem o dever de manter a ordem, então, qualquer pessoa que chamar, a polícia tem o dever de atender essa pessoa, porque se tá acontecendo alguma coisa, se essa pessoa tá sendo, de repente, coagida por alguma coisa, a polícia tem o dever de cumprir com a sua função, a polícia, quando entra pra corporação, ela tem um juramento que ela faz, e, o que a gente vê por aí, inclusive na mídia, não é a polícia cumprindo o próprio juramento que ela faz pra entrar na corporação, hoje também vi um policial aí, não sei se é policial, a esposa de um policial reclamando, que o lanche do policial era uma água mineral, um pão com queijo e presunto, e uns pacotes de bolacha, gente, a polícia ganha muito bem, tá? Eles reclamam que tão ganhando pouco, mas, na verdade, eles ganham muito bem. Eu ainda não entendi essa conta que o governo faz de pagar o soldado do exército menos do que um soldado da polícia, até porque o soldado do exército, ela é guarda nacional, né? Ele faz a proteção do Brasil, e a polícia não vai pra guerra, quem vai pra guerra é o soldado do exército. Eu não entendo por que que o governo tá rebaixando tanto o exército, né? Eu já fui militar do exército, gente, eu sei muito bem o que eu tô falando, né? Até quando eu tava no exército, eu aprendi muita coisa que eu vejo aí acontecer, que eu não vou nem comentar, né? Inclusive sobre armamento, né? Polícia hoje tá usando até armamento que é proibido pela Convenção de Genebra, o fuzil 762, esse fuzil é proibido em guerra, né? Na guerra a gente se usa fuzil AR-15, não se usa mais o 762, né? A não ser que o exército esteja errado e tenha me dado instrução errada quando eu tava no exército, foi, né? Se alguém quiser contestar, então conteste o exército, porque foi essa a instrução que eu tive dentro do exército, né? Outra coisa, cansei de ver polícia abordar as pessoas com a arma na mão, apontando a arma pra cabeça das pessoas? Isso não se faz, né? Vocês já viram a abordagem do exército? Sempre com a arma, nunca com o dedo no gatilho, sempre em guarda-mato, né? E não se aborda as pessoas apontando a arma pra ninguém. A polícia, junto com as prefeituras aí, surrando, batendo, espancando ambulantes, vendedores ambulantes, eu acho que a polícia devia demais estar usando da inteligência e não da violência, né? Aí o que acontece? Aí o povo vai e filma eles fazendo essas besteiras, o que acontece? Eles querem justificar as cagadas que eles estão fazendo, as besteiras que eles estão fazendo, as maluquices que eles estão fazendo e ainda querem acusar as pessoas de estar montando vídeo. Quem é que vai ficar montando vídeo pra falar da polícia? Vocês estão ficando loucos, entendeu? Eu acho assim, existem sim policiais maravilhosos, eu tenho muitos amigos meus da polícia, eu tenho gente que serviu comigo no exército, que hoje fazem parte da polícia, que são pessoas maravilhosas, né? Que já em conversa com eles já falaram pra mim que eles acham errado, né? Mas eles não podem fazer nada, certas coisas, né? Existe um departamento da polícia que é responsável por fazer a investigação dos seus próprios soldados, né? E eu fico pensando, ó, tem um outro vídeo que eu postei esses tempos atrás de um rapaz que ele era repórter e ele começou a gravar uma ação da polícia, né? Inclusive esse vídeo foi comentado por um coronel da polícia, o coronel da polícia afirmou que os policiais estão errados, né? Porque o polícia sempre fala assim que você não pode filmar, que não sei o que, que tem direito de imagem e o próprio coronel fala que como você é um servidor público, você está numa via pública, num serviço público, não tem por que ter direito de imagem que deve ser filmado sim, porque se o policial está fazendo um serviço bom, bem feito, está dentro da ética, está dentro do código da polícia, está dentro do código, não tem por que se esconder. E quanto mais filmar é melhor, porque assim a polícia vai ser bem vista, prestando um bom trabalho. Agora, não dá o direito à polícia desacatar ninguém, porque a polícia sempre vem com essa história que vai prender a pessoa por desacato à autoridade, mas só que eles esquecem que a lei é para todos. A autoridade também não pode desacatar as pessoas, né? Inclusive porque quem paga o salário da polícia somos nós que trabalhamos, somos os trabalhadores. Então, gente, eu quero deixar aqui esse vídeo de repúdio a esses maus policiais, essas pessoas que se dizem da polícia e não passam de bandidos fardados, entende? Porque está cheio de malaco, bandido fardado, se passando por polícia e são piores do que as piores estirpes de bandido que tem por aí. Quero parabenizar os bons soldados, né? Porque sempre que tem um vídeo também de coisas boas, como o último que eu vi agora essa semana, foi dos policiais cavando com a mão. Eu nem sei qual foi a situação, mas tiraram uma menina do meio dos escombros, não sei se é escombro ou um deslizamento de terra que teve, e a polícia, alguns policiais cavando com a própria mão para salvar a vida dessa menina. Então, eu quero parabenizar os bons policiais, aqueles policiais que trabalham com ética, que trabalham por amor à farda, que trabalham com responsabilidade, que trabalham dentro da lei e que não precisam impor a sua masculinidade, a sua, digamos assim, a sua autoridade surrando as pessoas, xingando as pessoas, falando mal, sabe? Agora, o cara, esse cara que está fazendo esse vídeo, no meu ver, merecia uma justa causa da corporação da polícia, sabe? Porque o cara entra na... Ele quer entrar na mídia justificando uma coisa que foi filmada, que está errada, em vez de chegar lá e punir os seus soldados, que estão agindo de forma... É... Sem escrúpulo, sabe? Sem educação, agindo pior do que marginais, as pessoas dançando, né? Foi lá na Bahia isso, as pessoas dançando, se alegrando com o trio elétrico, os caras abrindo caminho com um cacetete, cara. Que bosta de polícia é essa? Isso daí não é polícia, daí é um bando de marginal fardado, entendeu? Que a corporação tem que pôr pra correr. É isso que tem que acontecer, né? Porque a corrupção não é só na política, não. Né? A corrupção começa quando você tem soldados desse tipo, dentro de uma corporação de polícia, e os comandantes não fazem nada, e ainda querem justificar uma loucura dessa, porque daí ele fala assim, que existiu roubo, porque teve gente ali que são perigosas, gente. Agora, porque tem gente que roubou, fez alguma coisa, cometeu algum delito, eles têm o direito de sair batendo em todo mundo que tá na rua? Nunca! Isso não existe! Entendeu? Então eu deixo aqui a minha nota de repúdio. Se não gostar, pode me chamar lá no batalhão, nós vamos conversar, não tem problema nenhum, entendeu? É... Porque eu sou da seguinte opinião, o que é certo é certo, e o que tem que ser dito, tem que ser dito. Eu não tô aqui pra difamar policial. Como eu já falei, eu tenho muitos polícias que eu quero bem, que eu respeito, inclusive já... já tive bastante problema com... que envolveu polícia, e já fui atendido aqui no Paraná por policiais excelentes, né? Eu posso até citar aí o Tenente Leandro, que é um dos comandantes aqui da polícia, aqui de Ponta Grossa, né? E outros, né? Tem um sargento também, que eu sempre vejo ele, é uma pessoa extremamente educada, eu não lembro o nome dele, foi ele que atendeu a minha última ocorrência que eu tive aí. Então assim, existem sim ótimos policiais, gente. Tem polícia sim, que olha, são exemplos, são pessoas realmente de fibra, mas os próprios policiais que estiverem assistindo esse vídeo, eles sabem do que eu tô falando, que tem um monte de colega deles que não vale bosta nenhuma. Eles sabem disso. entendeu? E não pode ficar quieto, cara. O próprio policial deve corrigir os seus colegas que estão fazendo, se comportando pior do que bandido nas ruas, né? Eu acho que tá chegando num ponto que a polícia vai ter que fazer um curso pra conseguir discernir o que que é um bandido de um trabalhador, porque hoje em dia o trabalhador tá sendo tratado igual bandido, né? Onde que já se viu a polícia ir atrás de vendedor ambulante que tá vendendo uma rosa na rua e querer prender, querer bater, sabe? Aprender as rosinhas que a pessoa tá vendendo, uma coisinha assim, que nem eu vi uma senhora, eu acho que em São Paulo, vendendo verdura, gente, vendendo cebolinha, salsinha, essas coisas, a polícia ir lá querer tomar dela, pegar a moeda à força, tudo bem, existem coisas que que tá dentro da lei, a polícia tem mesmo é que cumprir, entendeu? Porque tem gente que extrapola, né? Quer vender o que não pode, quer vender coisa que tem que ser com nota, agora como é que vai fazer nota de uma cebolinha, de uma salsinha, de uma couve que tá vendendo na rua? Entendeu? Eu acho assim, que existe o bom senso, eu não sei o que que tá acontecendo com a polícia, eles tão pegando qualquer um pra entrar na corporação, é isso que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? O povo tá com medo de falar, tá com medo de dizer? Eu não tenho medo, gente, o que que vai acontecer? Vão me prender por causa disso? Né? A justiça tem pra todos, se quiserem me levar pra lá, querer falar comigo, vamos conversar, né? Tem advogado pra quê? Tem justiça pra quê? Só que eu acho assim, vamos manter o padrão, se vocês querem como polícia ser respeitado, então vocês façam por onde? Não é através da violência, não é batendo nas pessoas, que vocês vão ser respeitados nunca, muito pelo contrário, vocês tão acabando com a reputação da corporação, que é uma corporação séria, né? A polícia não tem, em lugar nenhum aí da polícia, você lê, em nenhum regulamento da polícia, você vê que tá escrito que a polícia tem que chegar batendo em mulher, em criança, como eu já vi, né? Pai com criança no colo, isso é gravado? Foi gravado? Como que vocês querem contestar? A polícia tem que ser acima, pra ela ter autoridade, ela tem que ter realmente treinamento pra isso, né? Ela não pode se comportar pior do que a pessoa que tá ali muitas vezes, tá numa confusão, a polícia chega, tá todo mundo com os ânimos exaltados, a polícia tem que ser aquela coisa que vai chegar lá e vai colocar as pessoas no lugar, entendeu? Não é chegar lá e querer bater nos outros, isso não existe, gente, isso não existe, isso não é função de polícia, entendeu? A polícia tem que chegar e controlar os ânimos, não pode chegar e chegar pior do que aqueles que já estão com os ânimos exaltados. Deixo pra vocês aí meu recado, um otumbá pra todos vocês, um abraço. Tchau. Tchau.